Tenho fama de rico mas sou modelo não quero ser um peda Fofo gosto de ti não quero sua amizade quero-te toda pra mim É tu que mexe com a minha vida faz com que ela não tenha mais sentido É tu que mexe comigo vou de ver É tu que faz com que a minha vida não tenha mais Festa, mexe comigo Chama de bandido Me põe de castigo Depois chama de entigo Quero ser teu amor Para mim tanto faz O que importa é Tais comigo e nada mais Eu só ponho o brilho da pele Eu falo com vontade pra ti Eu risco o papel Está hot, está hot Real cool Diz-me onde estás, que eu próprio vou te gostar Caminha longo, não esqueças de me mamar Há tempo pra tudo, essa é meu afanhar Mas acho que não alimenta pelo menos cheiro do car Quanto mais eu penso, agora eu não vejo Que as coisas vão ser caixas por esse lado que eu vejo Eu sou o único mais forte Festa, mexe comigo Me chama de bandido Me põe de castigo Depois me chama de amigo Quero ser teu amor Eu só esteve Amor Sale Sério Seu video Tipo praia Piscina Não é mãe? Você esteve